Com a Claro você se conecta mais com a velocidade. Se conecta mais com o melhor da TV, com o Wi-Fi mais rápido do Brasil. E se conecta mais com o 5G mais rápido da América Latina. Com a melhor experiência em vídeo e em games. Com a Claro você também se conecta mais com o Fórmula 1 Lenovo Grande Prêmio de São Paulo 2024. Tudo isso faz da Claro a operadora oficial da velocidade na fibra e no 5G. Obrigado.